Música Eu quero chamar aqui na frente Que nós temos que agradecer a gente Eu tô até sem voz Nós temos que dar honra As pessoas Eu quero chamar a irmã Darcy, a Adriana Que elas fizeram aquele café maravilhoso E agora a gente vai ter o almoço Só que vai subir as marmitex Pra não aglomerar lá embaixo Só que aqui a gente vai fazer a mesa de refrigerante E a mesa de sobremesa Aí você que terminar de almoçar Você vem e se serve, tá bom? Se alguém não come estrogonofe Avisa que a gente faz Tem feijão treco com linguiça, tá bom? Vem aqui na frente, nossas queridas Salva de palmas pra ela Quero chamar aqui na frente O nosso pastor também Porque o pastor Esse pastor Alexandre Olha, não é por nada não Mas esse pastor é uma benção É um pastor que nos tem apoiado em tudo Tudo que a gente fala Pastor, vamos fazer tal coisa? Vai, Elisandra, vamos Vamos fazer tal coisa Pastor, pode ser assim? Vamos Por mais que às vezes Muitas vezes Pode pensar que o pastor Não decide as coisas O pastor decide sim, irmãos Ele é o pastor da igreja Ele decide Tudo que nós fizemos e realizamos Passa por ele primeiro Tô mentindo? Tudo passa por ele Os eventos Qualquer coisa na igreja Passa por quê? Por ele Então, irmãos Nós temos sim o pastor como cabeça E nós estamos embaixo Então tudo que nós decidimos Tudo que nós vamos fazer Qualquer coisa Eu mando, eu falo Pastor, tal coisa Pode fazer? Ele pode Eu vou lá e falo Então assim Eu quero agradecer pela vida do pastor Alexandre Porque o pastor Alexandre é um presente Desde que o Senhor levou minha mãe Ele é um presente de Deus na minha vida Eu não conheço a caminhada dele Com certeza eu não conheço Mas eu posso dizer que eu conheço agora E eu não tenho o que falar Porque em todas as coisas Nós estamos juntos E eu creio que essa aliança é até a eternidade Né, pastor? Amém? Então eu quero agradecer Quero agradecer a vida do pastor Luciano A vida do Matheus Amém? Quero agradecer a vida da Lídia Que veio aqui de tão longe Os três, né? Hoje eu vou Tão, tão distante Hoje eu vou Abrigá-los lá na minha humilde residência Amém? Eu quero chamar o pastor Luciano Matheus aqui na frente Quero chamar a Lídia Glória a Deus Glória a Deus Ah, tá bom Quem não gosta de estrogonofe Tem a de feijão Vai subir aqui, tá bom? Fica aqui na frente, amém? Amém? Glória a Deus Como eu estou Sem voz Fica aqui, pastor Luciano Estou sem voz Quero chamar A nossa querida Francisca também Vem aqui Você tá fugindo o quê? Francisca também Que sempre nos ajuda Com o maior carinho Preocupada com a igreja Sempre perguntando Falta gente aqui, tá, irmãos? Da nossa igreja Que tá trabalhando Né? E eu quero agradecer A vida de cada um Sou grata Porque se hoje aconteceu Tudo isso Foi por causa de vocês E foi por causa de vocês Seus lindos Que eu amém Foi por causa de cada um de vocês Eu sou grata a Deus Pela vida de cada um Amém? Eu quero chamar aqui A irmã Francisca Que ela vai estar fazendo Nessa oração Pelos nossos queridos E claro Pastor Luciano Vai ter presente Pastor Luciano Eu quero convidar aqui A missionária Francisca Que é uma querida nossa também Vai estar orando Pela vida de vocês Amém? O Senhor abençoe cada dia E esse dia que vocês Entregaram hoje O Senhor vai dar Mais e mais O Senhor vai transbordar Vocês vão colher Esse dia Não que vocês fizeram Eu vou fazer Pra Deus abençoar Não Vocês fizeram de coração Cada um Eu sei o coração Que vocês tem grato A fazer as coisas Pra Deus E ainda Nessa obra Que a gente sabe Que foi tão larva Que a pastora Que era daqui Foi oração E choro E hoje nós estamos Escolhendo Amém? Deus abençoe Eu tenho grandemente Mas Jesus abençoar Mas Jesus é Aquele que me sentiu Muito feliz Falta alguém Mas quando eu venho Eu saio triste Mas sai uma parte triste Uma parte alegre Mas graças a Deus Que você explodiu o fim Ele falou no Senhor Eu por Deus preparo Eu venho aqui É difícil Hoje eu ia trabalhar Eu rejeitei o trabalho Pra estar aqui Eu tenho um compromisso Com Deus Eu não posso faltar Amém? São meus filhos Aqui vamos orar Altíssimo e soberano Deus Diante da própria presença Nessa tarde de hoje Amém? Nós encontramos Eu vivo nesse paternato Eu quero te agradecer Por cada um dos seus filhos Que eu quero te agradecer Graças ao Senhor Graças aos seus auxiliares Que eu quero ir Cada um Que eu quero estar aqui Que eu tenho algo Pra ti nessa noite Eu vou te dar uma missão Eu vou te dar uma prosperança Eu vou te dar uma prosperança Que cada um Levantando cada um Eu vou te dar uma prosperança Pai Pelo menos essa mocidade Abençoa essa jovem Que eu quero estar aqui Na direção desse trabalho Ajuda a Deus do meu Pai A gente que se consaga Pode somentear a sabedoria Que o Senhor vai instruir Cada um Que eu quero dar uma prosperança Pai Ajuda a Deus do meu Pai Nessa tarde Mas cada um Eu sou uma semente Pai E essa noite Um tempo certo Ela deve dar a paz E vai crescer O que não vai ser glorificado Abençoa a Deus Igreja Pai No nome de Jesus Glória a Deus Aplauda o Senhor Depois eu empregarei Vocês Você é um suporte Deixar pelo convívio Você é um suporte Você é um suporte Aplauda o Senhor O Senhor Deus do meu Pai O Senhor Eu vou te abençoa e Eu vou te abençoa e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma